Opa! E aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha galera, estamos de volta aqui em Nímbados, e hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui com o grandioso minerador Lagosta, tendo problemas técnicos, né? Estou aqui minerando algumas coisas, né? Pra gente ter um pouco mais de recursos, estou minerando bastante o Nobitênio, galera, e estou pegando um pouco de Tritio aqui também. Galera, no último episódio, nós coletamos um fóssil, né? E eu estou neste planeta mesmo, que eu falei pra vocês que ia dar uma minerada, então estou aqui, eu, minerando alguns recursos. Cara, eu estou investindo em alguns designs mais minimalistas, né? Minimalistas é meio ruim, né? Mas minimalistas porque não custa nada pra soltar, eu não paguei nada pra soltar esse drone no planeta, galera. Só queria que ele virasse. Ei, gravidade. Bom, vamos terminar de virar aqui, olha o fóssil ali, e terminar de pegar esse Unobitênio, e vamos continuar aqui as nossas missões. Então, bora lá. Beleza, vamos depositar nossos recursos, quanto Unobitênio... Caramba, eu consegui muito Unobitênio. Unobitênio. Caramba, galera, 112 Unobitênio. Meu Deus, eu estou rico. Beleza, galera, eu coletei todo Unobitênio que eu encontrei, e estou aqui com 184 Unobitênios, galera. Olha só que maravilha. E temos 458 Tritios. Bom, vamos ver aqui, na nossa cadeia de planetas, o que nós podemos fazer. Temos esse planeta mais distante, Sinrod, destruiu o laboratório da corporação. Ganhamos espinho, e ganhamos bateria pequena. Temos Wetob, missão coletar fóssil, status incompleto. Ganhamos propulsor vetol, gira automaticamente para o alvo, e Tritio. Beleza. Temos aqui, Diamondos, galáxia 1, missão destrua os ovos de cobra, status incompleto. E ganhamos aqui 70 Unobitênio. E temos esse aqui, que é Gakiaeca, coletar a relíquia misteriosa. E ganhamos um vetol e Tritio. Cara, eu estou afim de um pouco de combate. Vamos para Diamondos, e vamos fazer uma nave de combate. Eu já tenho um minerador lagosta, né, galera? Então vamos ver se a gente não consegue fazer o... O... A batalhador lagosta, será? Bom, vamos criar um novo drone, então, né? Temos aqui o minerador explorador. Eu vou duplicar isso aqui. Duplicar o drone. Vamos fazer... Destruidor lagosta. Naves baseadas em lagosta. Destruidor lagosta. Vamos lá editar este drone. Eu vou tirar as brocas, porque ele não precisa. Tirar isso aqui também, que não precisa. Vamos ver. Temos aqui... Vou colocar uns para-choques nele. Acho que é bom. Temos os plasmas laser curtos. Opa. Infelizmente, ele vai ser... Vai ter que gastar um pouco de Tritio, galera. Para ele ficar forte, né? Temos aqui mais... Lasers. Temos cinética explosiva. Cara, é pura arma esse troço, tá ligado? Temos aqui mais... Ah, e os... Caralho... Nossa, eu tenho sete laser longos, cara. Eu vou tirar isso aqui. Tira, 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 tira. Tira o para-choque também. Tira, não precisa disso. Eu tenho sete lasers longos. O que isso pode fazer, eu não sei. Mas eu vou gastar dinheiro para colocar tudo isso aqui. Porque, mano... São sete lasers, galera. Sete lasers. Eu não entendi isso aqui. Ah, tá. Agora entendi o que aconteceu aqui. Vou colocar isso aqui para trás. Vai aqui. Isso aqui é isso aqui. Mano, o cara está bruto. Bom, eu acho que eu vou precisar de mais bateria. Vou colocar mais aqui. Isso aqui vai ser uma nave um pouquinho mais cara. Ela vai ter custo. Eu vou gastar 35 Tritios para colocar todas essas peças, né? Mas eu acho que vai valer, galera. Ou não vai. Não sei, né? Vamos fazer um voo de teste. Vamos ver. Ok. Vamos colocar alguns inimigos aqui para a gente destruir. Bom, estou destruindo aqui. Isso aqui é um inimigo grande, né? O problema é que eu estou gastando muita energia, né? Muita energia. Bom. Não vou colocar isso aqui. Talvez esses lasers não sejam a maior opção. Porque eles não dão nem tanto dano, né? Vamos tirar os lasers, então. Tira os lasers. Voltar os lasers. Os lasers curto eu vou deixar bem na frente aqui. E vamos colocar aqui, né? Os nossos negócios desse NET explosivo. Aqui. E aqui. E os nossos rifles, é o nome disso, eu não lembro. Nosso fuzil. É isso. Vamos dar uma testada de voo de teste. É, a gente até que tem um alcance legal. O problema é que a gente não consegue se defender muito bem. É uma nave bem fraquinha, né? Vamos voltar. É uma nave bem, assim... Bem preparada para nada, né, galera? É uma nave preparada para tomar porrada dos outros. Se para-choque, eu nem sei se adianta colocar. E também eu vou gastar 30 tritios só para colocar para-choque, mano. Meio triste, né? Vamos ver. Plasma laser curto. Colocar os longos aqui também. Danado. Assim. Vamos ver se essa nave vai dar boa. Eu vou fazer mais um voo de teste, cara. Mais um voo de teste. Eu só queria, assim, que ele pensasse... Pô, vou colocar inimigos nos inimigos que eu consiga matar, tá ligado? Nesses troços aqui. Meu Deus, mano. O cara não tem dó de mim. Bom, parece que a nave aqui ficou boa. Ficou forte, galera. Ficou forte. Infelizmente, a nossa energia acaba muito rápido. Energia aqui está sendo um problema. Acho que eu vou tirar esses lasers curto e colocar os lasers longos mesmo. E é isso. Acho que é isso. Ou não é? Acho que é. É isso aí. Estamos aqui, então, o primeiro protótipo do destruidor lagosta. Maravilha. Então, bora lá salvar e sair. E vamos lançar o nosso drone. Vamos gastar 30 tritio pra soltar ele. Mas é porque, né? Fazer o quê? Bom, eu estou preocupado que o nosso nível de ameaça está em 82%, galera. E a gente só tem um casco. Hum, hum, hum. Vamos ficar esperto com isso aí, né? Bom, vamos lá. Destrua os ovos de cobra. Eu estou escutando uns rugidos, a impressão. Não sei se eu estou escutando uns rugidos, galera. Mas eu não gostei do barulho. Bom, vamos ficar de olho. Ovos de cobra. Onde vocês estão? Estou escutando rugidos. Não é convidativo. Olá. Olá. Que porcaria é essa, velho? Está brincando. Aquilo ali é o ovo de cobra. Eu não sabia o ovo de cobra. Filho de uma cobra gigante dessa, mano. Vai. Já destruímos um. Beleza. Destruímos outro. Meu Deus, galera. Estou preocupado. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Que porcaria é essa? Bom, galera. Como a gente viu, não é bem um negócio muito convidativo, né? O destruidor lagosta nem fez cosquinha, mano. Eu vou tentar lançar o minerador e ver. Minerador, vou editar você rapidão. Tirar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso colocar em você. Acho que é isso. Colocar os plasmas laser curtos. Bem aqui assim. Pronto. Isso. Dá para colocar assim. O problema é que você atrapalha a minha broca, né? Aqui dá? Não dá, mano. Ai, que bobeira. Bom, coloquei os plasma laser. Mas não vai dar boa também. Mas é o seguinte. Vamos colocar só os... Negócio de atirar nele. Beleza. Coloquei. Tem espaço para esse cifre? Não. Vai ficar gastando dinheiro. Vamos salvar. Vamos ver se cabró que eu consigo destruir isso mais rápido, né? Meu Deus, mano. Que porcaria é essa cobra? Fiquei curioso agora. Ah, meu Deus do céu. Bora lá. Beleza. Chegamos. Os ovos de cobra. Ok. Tem uma cobra ali. E eu estou preso? Mais ou menos. Ficar de olho nessa cobra. Vai. Destruímos já dois ovos. Vai, 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 vai. Acabou minha energia. Mata esse ovo. Ai, foge. Foge da cobra. Ai, ferrou. Morremos de novo. Ai, que maravilha. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar da cobra que vigia. Meu Deus, galera. Ó, estou chegando novamente perto dos ovos. Olá, cobra. Vamos atirar de longe, né? Acho que é uma boa. Se a gente precisar fugir. Atira nos ovos de cobra. Tá? Acabou a nossa bateria. A gente está com pouca energia, né, velho? Ô, tristeza. Se a cobra chegar perto, nós vazamos. Vai, destruímos um ovo. Corre, corre, corre. Corre da cobra. Deixa a bateria recarregar. Socorro. Não. Bom, galera. Parece que o nosso drone vai precisar de umas modificações. Para dar jeito de matar esses ovos antes da cobra me pegar. Então, bora fazer essas modificações. Beleza, galera. Fizemos um drone aqui que ficou um pouco caro. Vou ser sincero. Mas está mais barato que o último. E agora eu acho que ele tem velocidade o bastante para fugir da cobra. E, cara, olha o nosso nível de ameaça. 94, mano. Olha lá. Ah, não. Meu casco. Não, não. Não, não. Casco zero. Um drone de patrulha da corporação localizou. Só você se a astra destruiu. Danificando o casco do Limbatos. Fim de jogo. Você está brincando que uma cobra fez isso comigo. Após várias explosões violentas. O espaço é tomado pela escuridão e pela suência. Sua missão é interrompida abruptamente. A corporação conseguiu o que queria. O Limbatos continuará para sempre à deriva. No vazio, como lembrete da vitória inimiga. Eu não boto, Fema. Mas não se desespere. O programa Limbatos e os estalões de acabar estão sempre atrás de novos candidatos. Tente de novo. Aprimore-se e refaça sua história sob uma base de experiência sólida. Escolher um capitão diferente pode ser uma forma interessante de renovar os áreas. Está de sacanagem. Eu vou matar todo mundo. Curo. Destrói. Todo mundo. Bora, galera. Vamos ter que recomeçar. Temos aqui peso pesado. Temos piloto. Temos mineiro. Temos pesquisador. Bom, galera. Eu vou mudar aqui. Eu vou escolher o piloto. Vamos pular aqui o tutorial. E bora agora ver como é que vai ser, né? Porque eu não acredito que eu perdi uma cobra, meus irmãos. Estamos aqui, então, num novo sistema solar. Como vocês podem ver, né? E temos aqui nossa primeira missão. Temporal Cavite. Localize a caixa preta. Status incompleto. Tudo bem. Vamos fazer essa missão rapidamente, né? Vamos criar um novo drone. Vou fazer uma nave para arregaçar todo mundo. Bom, galera. Temos aqui, então, o nosso primeiro novo projeto como piloto, né? O nosso... Eu não sei o nome disso aqui. Mas é alguma coisa. Vamos lá salvar e sair. Vai ser o... Planador Lagostin. Esse vai ser o nome. Planador Lagostin. É isso aí. Bora lá. Lançar drone. Lança. E vamos logo pegar essa caixa preta, mano. Eu tô muito de cara que a gente morreu por causa de uma cobra, mano. Beleza, galera. Meu Deus do céu. O que que é isso? Pensa no propulsor. Meu Deus. Eu sou rápido igual sininha, mano. Ok. Eu dei uma volta completa no planeta. Como se não fosse nada. Tá tudo bem. Acontece. Maravilha, galera. Encontrei a caixa preta. Pelo menos essa missão eu fiz, né? Missão concluída. Conseguimos aqui. O que que é isso, mano? Plasma, lança foguetes e o nobitênio. Tudo bem. Vamos lá, então. Temos o segundo planeta aqui que é a destruição do transmissor da corporação. Vamos viajar para o local. Tô nem aí. Você interceptou um sinal de socorro. Vamos investigar. Agora eu tô curioso. O sinal é apenas uma mecânica itinerante e a procura de clientes. Talvez seja um bom momento para fazer alguns repares na sua nave. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Quanto no obtênio eu tenho? Eu tenho 150. Posso reparar o casco. Posso descartar a peça do casco. Hum. Galera, eu vou pegar uma atualização que eu gostei. Que é o depósito. Que diminui. Quer dizer, que aumenta o número de peças que eu posso colocar a 100 custo no meu drone. Aumentei. Eu acho que é isso. Acho que por enquanto é isto. É isto. Beleza. Bom. Gastamos um dinheiro aqui no mecânico, né? Seu bobo. E bora lá então destruir o transmissor da corporação. Planador Lagostim. Vamos testar você de novo. Agora. Isso aqui recarrega. Tanque de combustível grande. Você é tanque amplificador, né? Você não tem taxa de reabastecimento. Isso aqui é ruim. Você tem. Você tem. Maravilha. Bom. Temos aqui isso. Plasma foguete. Vamos testar esse troço, mano. Que eu fiquei curioso agora. Temos aqui uma nova nave de combate nervosa, mano. Cara, eu estou muito de cara ainda, mano. Que eu perdi minha nave. Eu estou indignado, galera. Vocês não vão fazer eu esquecer isso. Bom, é isso? Acho que eu vou colocar só mais esse tanque de combustível aqui. Né? É uma boa. E temos aqui então. Planador Lagostim. Opa. Oh, Jesus. Planador. 2.0. É isso aí. Lançar drone. Bora. Quero ver qual que é, mano. Vamos destruir logo esse negócio, essa corporação aí. Que eu quero investigar as outras galáxias, tá ligado? Estou muito chateado pelo que aconteceu. E bora. Meu Deus do céu. Essa nave sempre me surpreende como ela é rápida, cara. A única coisa que eu vou sentir falta é das brocas para minerar. Porque eu sei que isso aqui não tem. Ah, meu Deus. Eu acho que eu passei. Vamos achar esses troços. Opa. Transmissora, você. Sai daqui. Tá, destruí você. Tenho que destruir essa turret aqui, que está me atrapalhando. Ah, navezinha. Protegiram a turret. Sai, filha da mãezinha. Destrói a turret. Maravilha. Agora eu tenho que esperar a minha energia recarregar. Acho que eu consigo destruir daqui. Ah, mas sempre tem um fiado da mãezinha. Sai, tio. Você está doido. Ah, eles destruíram o propulsor meu? Você está de sacanagem, né? Vamos lá. Opa. Bora. Ali você consegue acertar, né? Vai. Destrói no lança-míssel. Ou pelo menos no laser, né? Bora. Destrói o transmissor da corporation. Ah, mano. Sempre tem um tongão aqui. Sai, irmão. Deixa eu destruir o transmissor. Nossa, ele destruiu o meu laser. Você está de sacanagem. Ah, mano. Beleza. Consegui a missão. O transmissor da corporação foi concluída. Vamos embora para o espaço sideral. Missão concluída. Ganhamos propulsores e espinhos. Ok, galera. Ok. Acho que a gente recuperou pelo menos um pouco do tempo perdido. A gente ainda está com o casco bom. Temos bastante grana. Temos aqui os outros sistemas para explorar. Temos aqui o planetar Bob. Destruir o ovo de cobra. Não. E beleza. Bom. Galera, infelizmente perdemos nosso progresso como antigos mineradores. Mas estamos aqui agora como um piloto muito doido, né? Um pilotaço. Famoso piloto, né? Estamos aqui então prontos e preparados para continuar aqui. E dessa vez nós vamos perpetuar. Nós conseguiremos passar. Eu vou destruir os ovos de cobra. Eu não quero nem saber. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui porque ele está ficando bastante grande. Então, galera, de verdade, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Nimbato. Sinceramente, eu estou adorando gravar esse jogo. Então, assim, se vocês estiverem gostando tanto quanto eu, deixa o like para dar aquela força. Compartilha com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí, mano. Um grande abraço e... Fiquem bem. Está de sacanagem. Eu vou matar todo mundo.